Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Talvez você não saiba, mas esse episódio foi votado pela audiência lá no meu Instagram. E a outra opção era 7 técnicas para você fazer networking que por pouco não venceu essa batalha. Se você ainda quer esse tema, já sabe, me manda um alô no inbox lá do Instagram. Nesse episódio, vamos falar exatamente sobre os 7 mandamentos da carreira de sucesso, da pessoa que cresce, daquela pessoa que brilha, do profissional destaque ou ainda do prego que se destaca e que se tudo der certo, não levará martelada. O interessante é que a ideia de construir esse episódio sobre os mandamentos da carreira de sucesso veio de um arquivo que eu encontrei no meu Google Drive, um arquivo de 2019 que eu fiz para os meus mentorados. Ou seja, essas ideias funcionam há algum tempo. Direto e reto, sem mais delongas. Número 1. A carreira é sua, o problema é seu. Não tem ninguém, além de você mesmo, com um grande poder de fazer a sua carreira acontecer. Você é o protagonista dessa história. Empresa, chefe, RH podem ajudar se você tiver sorte. Mas não conte com isso. Seja um realista otimista. Aproveitando o embalo, o ensejo, já esqueça a ideia de um plano de carreira. Esse é um dos maiores mitos que ainda sustentamos no mundo do trabalho. A maioria das empresas não tem RH estruturado a tal ponto de conseguir construir cargos, salário, cultura, gestão por competências ou até mesmo um plano de carreira sugerido. E ainda as empresas que têm toda essa estrutura conseguem seguir esse plano muito mais em atividades operacionais do que administrativas. Talvez não te falem sobre isso com medo de desmotivar você, mas não existe numa empresa a garantia do próximo passo. A real é que esse ainda é um grande tabu nas empresas. Elas não sabem como comunicar o seguinte fato. As oportunidades que você terá dependem muito mais de você do que dela. O fato é que vai crescer quem for capaz de se articular, quem fizer boas conexões, quem fizer um bom trabalho, quem mostrar esse bom trabalho, quem pedir feedback, sugerir oportunidades, quem souber aproveitar os cursos e as trilhas de aprendizado disponíveis na empresa, as deixas e principalmente quem for capaz de ir para cima. Entenda, as regras e as normas são orientação na maior parte das empresas, mas exceções acontecem todos os dias e vamos ser brutalmente honestos quanto a isso. Quantas vagas internas você já não viu sendo abertas com cartas marcadas? Perceba que no final, por mais que o discurso seja outro, é com você. É você que tem que saber para onde você quer ir e analisar as possibilidades dentro do cenário. E se perceber que dentro não tem jeito, olhe para fora, porque se não dá de um jeito, dá de outro e quem tem que fazer o negócio acontecer é você. Segundo mandamento, resolve em casa para não repetir no trabalho. Vida é repetição. Quem não lida bem com a hierarquia dentro de casa, provavelmente terá dificuldade na hierarquia da empresa. Quem não aprendeu a comunicar limites nas relações pessoais, provavelmente não comunicará com seus colegas. Quem acha que tudo gira em torno de si porque foi mimado ou superprotegido, vai achar o mundo do trabalho um lugar infernal, porque de fato nós somos um no todo e não todos com foco no um. Então o recado dessa mensagem é seja honesto com suas fraquezas e busque verdadeiramente corrigir, porque nós somos no trabalho que somos na vida. A única diferença é que as pessoas do trabalho, por não serem parte da nossa família, não possuem a mesma tolerância com os nossos erros. Número 3, marca pessoal é ativo de carreira. Seu nome e sobrenome é uma das poucas coisas que podem valorizar com o tempo, e tudo depende de você. Lembre que marca pessoal é aquilo que falam de você quando você não está presente, e todos nós, todos nós já temos uma marca pessoal. Talvez não de forma consciente, mas ela já está ali. Basicamente é o conjunto dos nossos valores, atitude, imagem, linguagem, jargões, aquilo que defendemos, as causas e as pessoas que nos associamos. Funciona basicamente assim. Você vai depositando na sua conta pública, sua postura, sua ética, seus resultados, sua entrega, sua história, suas conquistas, sua vivência, suas experiências, e um dia, se você fez isso muito bem, tudo isso retornará para você em forma de prestígio, reconhecimento e remuneração. Você deixa de ser um Mário, o Mário qualquer, para ser o Mário Sérgio Cortella, que deve cobrar por baixo, sem brincadeira, uns 70 mil reais uma hora de palestra. E ele vale tudo isso porque compramos o Mário Sérgio Cortella e toda a sua história, toda a sua trajetória, os anos de aula em faculdade, as centenas de palestras executadas. É isso que ele vale, aquilo tudo que ele representa, enquanto nome, sobrenome e atributos de marca pessoal. Eu espero que você esteja, nesse momento, anotando cada um desses pontos, porque são sete mandamentos que você pode transformar, terminando esse podcast, em ações práticas para fazer sua carreira acontecer. E se você é do time, dos mais estudiosos, nerdzinhos que vai anotando, seja no bloco de notas ou no papel, faz igual fez uma ouvinte, semana passada, que printou e já me mandou no inbox do Instagram, daí eu falei, é isso mesmo, vamos lá, já dei aquele reforço positivo para a gente fazer o negócio acontecer, porque às vezes você escuta o podcast toda segunda, curte o conteúdo, acha legal, mas não anota, não executa, e aí você sabe que não faz diferença, né, porque só saber não muda nada. Dito isso, vamos para o mandamento número 4, ser, parecer e comunicar. Tem uma história que diz que Júlio César, há mais ou menos 2 mil anos atrás, soltou a seguinte frase, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Ou seja, Squed, temos que investir na imagem, não adianta, temos que ser, temos que parecer e temos que comunicar as mesmas coisas. O nosso cérebro, ele é muito rápido no julgamento, em 0.5 segundos ele é capaz de formular uma primeira impressão. Primeira impressão é essa que você precisa de 6 meses de convívio diário, de acordo com estudos, para desfazer, ou seja, não adianta vacilar, a gente tem que tentar ser coerente ou tentar ser, porque nem sempre nós teremos essa oportunidade de convívio diário para mudar uma primeira impressão que fica. Quinto mandamento, networking se faz sempre. De acordo com uma pesquisa feita pelo LinkedIn em 2018, 80% das vagas são fechadas com indicação. Surpresa? Para mim, nenhuma. Isso só comprova algo que eu já percebia na vida real. Diante disso, nós, pessoas comuns, que não temos um tio diretor, uma prima deputada federal, uma mãe dona de empresa, ou minimamente um sobrenome tradicional de uma boa família rica de São Paulo, nos desesperamos. F***. F***. Porque networking, bons relacionamentos, muitas vezes é uma herança que vem de berço. É a famosa loteria do nascimento. Quem não ganhou na largada terá, infelizmente ou felizmente, que construir as pontes uma a uma. Tenha muito claro na sua cabecinha, nesse momento, que networking é troca, tá? E a gente só troca com quem a gente tem interesse. Dois erros que profissionais cometem muito na minha visão. Primeiro, começar a fazer networking quando estão desempregados. Aí já complicou bastante porque seu poder de troca, ele é muito diminuído quando você está nessa situação. E o segundo erro é começar a fazer um networking pedindo. Geralmente a gente começa ofertando, lembra da frase, é dando que se recebe. Uma dica extra também, pra você que me ouve, é saber como receber não. Às vezes eu sou abordada com as mais diversas oportunidades e possibilidades e parcerias. E eu sempre observo como os profissionais me tratam na hora de abordar. São sempre gentis, elogiam quem eu sou, fazem textos enormes falando o quanto eu sou incrível, maravilhosa, tudo de bom. Contudo, quando eu dou um não, explicando porque aquele projeto ou aquela ação não fazem sentido pra mim, muitos nem me respondem. Então eu fico pensando, caramba, que oportunidade perdida. E que desperdício, né? Porque se dói o teu ego, um não que você recebe, vai ser muito difícil você sobreviver no mercado. Porque a gente recebe todos os dias não. Às vezes o não hoje pode se transformar num sim amanhã e depende também muito de como a gente vai receber esse não. De como que a gente vai lidar com isso, de que relacionamento que a gente constrói nesse momento. Você tá conseguindo falar com a pessoa que você queria falar. E quando tem a oportunidade, você demonstra claramente que só tava afim de uma relação se aquilo que você queria fosse executado. Me parece um pouco birrinha, sabe? E se a gente começar a bater a porta na cara de cada um que a gente acha que não nos atendeu como a gente gostaria ou de cada não que a gente recebe, a gente criar um pequeno rancinho, caramba, a gente não vai trabalhar pra ninguém. Porque mundo do trabalho tem disso. É não todo dia. Número 6. Anota essa dica. Quem tem um, não tem nenhum. Plano B de carreira é premissa. Ou seja, pense caso você ainda não tenha um plano B de carreira que te traga receita, dinheiro, din-din no bolso. Não fique na mão do mercado ou com somente uma única fonte de renda. Tem clientes que entendem como plano B o modelo FIRE, que indica independência financeira, aposentadoria antecipada. Que basicamente consiste com o foco em crescer rápido na carreira, fazer reserva financeira, escolher bons investimentos pro dinheiro trabalhar, pra você, até juntar 25 vezes o valor do seu custo de vida anual. É bom, é uma estratégia financeira interessante, mas eu não vejo isso como plano B de carreira, a não ser que seu foco seja virar trader profissional ou fazer isso para outras pessoas. Pense em algo que represente um ofício, um trabalho, e eu indico que você faça isso de modo empreendedor paralelo à sua carreira CLT. Eu acredito que é isso que realmente tem poder de mudar a vida financeira das pessoas. Existem várias formas de você empreender, tá? Desde você pegar uma revista de Avon e vender, o que é válido, ou pensar de uma forma um pouquinho mais estratégica e já engatar um plano multi-carreira, que é a minha estratégia favorita. Basicamente é você pegar o seu conhecimento base e transformar isso em diversos serviços e atuações. O legal desse modelo que eu adoto é que uma ação valoriza a outra. Por exemplo, eu sou uma mentora de mercado com um valor maior porque sou professora universitária. Eu tenho um valor maior como professora universitária porque eu atuo no mercado. Eu sou facilitadora corporativa com um valor maior porque eu estou nas redes sociais e lá tenho algum reconhecimento em números que trazem uma certa expressividade. Esse reconhecimento e esses números me faz ganhar em publicidade. A autoridade que eu construí em todos esses campos me faz vender o conhecimento de muitas formas. Com mentoria, cursos, conteúdos. E vem spoiler aí! Em 2023 vai sair o meu livro! Ai, que emoção! Espero que vocês estejam tão ansiosos como eu pra esse momento chegar e tá sendo construído com muito carinho, com muito amor, como editor assim que eu tô apaixonada. Acho que vai ser um hit. Enfim, não vejo a hora de poder compartilhar mais com vocês desse livro. Mas voltando, tá? Não fui eu que inventou essa estratégia. Eu somente reparei o que os grandes líderes de cada segmento fazem, tá? Eles exploram o conhecimento central de várias formas, gerando várias entradas, o que é genial. E o principal, sem desperdiçar esforço. Porque se você acha que é difícil ser especialista e bom em uma área, imagina se você divide essa energia com duas ou três áreas. É muito difícil você ter resultado ou realmente ser brilhante em tantas frentes diferentes. Lembre-se que você não precisa começar com esse plano super grande. Eu comecei quando ainda trabalhava no marketing, pegando uma fração das atividades que eu executava muito bem e começando a comercializar. Eu fazia excelentes apresentações de PowerPoint, bonitas, com efeitos, tudo colorido, maravilhoso. Peguei essa minha habilidade e comecei a vender pro mercado a 50 reais a hora. O que foi um grande negócio, dado que na época eu ganhava 11 reais bruto enquanto funcionara CLT. Minha última dica, uma dica que é uma frase que me marca aí nas redes sociais. Eu sempre que posto, as pessoas lembram, não esquecem. Porque realmente ela clareia muito como funciona o mercado. Número 7. Entregar e cacarejar sempre. Como eu disse, essa é a frase da minha vida. É a frase da minha campanha aí junto com as pessoas quando eu penso em venda seu trabalho. E ela foi muito inspirada nessa relação da pata, da galinha, do tamanho do ovo e da fama de cada um dos animais. Todo mundo sabe que a galinha bota ovo porque a bichinha cacareja de montão. E isso também acontece nas organizações. E você já deve ter perdido boas vagas pro garganta de ouro, que é aquele profissional que faz menos que você, mas vende melhor do que você. Então você já sabe que não adianta ser bom em silêncio, porque seu trabalho nem sempre fala por si. Ainda mais com uma era digital com tanto apelo de rede social. É preciso mostrar aquilo que você faz. E você pode fazer isso de algumas formas. Primeiro num modelo autocentrado, bem marketing 1.0, do tipo... Olha como eu sou incrível, olha como eu trabalho bem, olha esse projeto, olha essa conquista, olha esse certificado. O que pode fazer parte também, tá? Ou você pode mesclar essas ações de autopromoção direta com autopromoção sutil. A autopromoção sutil é essa que eu estou fazendo nesse momento com você nesse podcast. Que é quando você produz conteúdo que serve para alguém, que ensina, que ajuda, que mostra que você manja muito, não porque você fala que manja muito, mas porque você demonstra ajudando as pessoas e facilitando o caminho pra que elas aprendam com você. Você pode fazer isso dentro da empresa ou fora da empresa na internet, produzindo conteúdo independente de onde você esteja no momento. Essa solução é para todos. E tem que tirar da mente, gente, que vender o trabalho ou querer aparecer pelo trabalho que faz é algo ruim. É o caminho natural. Quem trabalha bem, trabalha bem pra ser reconhecido. E sim, quer ser visto. Então isso não tem que ser um tabu, não tem que ser uma questão de vergonha ou um grande problema. Assumir isso pra você vai te ajudar, sim, a crescer. Tomou notas? Deu uma desbloqueada em alguns campos? Conseguiu traçar um plano de ação? Então você sabe o que eu vou te pedir. Compartilhe esse episódio com quem você ama e com quem você quer ver crescer na carreira junto com você. Eu te encontro no nosso próximo episódio e eu espero que você apareça aqui na segunda que vem com novidades, hein? Beijos. Até lá.